E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem de Cinemas. No vídeo de hoje vamos fazer juntos um unboxing desses posters que eu comprei do Matheus Argenta, aqui do Rio Grande do Sul de Caxias. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e faça sua inscrição clicando no botãozinho à sua direita. Agora, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar aqui o unboxing. Aqui ele veio nesses tubos aqui. Ele é bem rígido o tubo, pessoal, então deve ter vindo muito bem protegido, bem lacradinho aqui. Vamos ver o que que espera, porque realmente, pessoal, como eu faço muitas compras, seja no Mercado Livre ou fora dele, e as coisas, às vezes, oram um pouquinho para chegar, eu nunca sei o que que eu vou receber, porque eu não me lembro o que que eu compro. Sei que tem a ver com o CD, mas sei que tem a ver com o filme. Agora, olha só, todos enroladinhos, olha só, pelo visual parece que estão todos novos. São vários, pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito posters. Eu vou abrir aleatoriamente, porque estão todos enrolados, vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Vamos, então, para o primeiro deles. Vamos abrir aqui, olha só, olha, Exorcista, o início. Eu tenho esse filme já naquela coletânea de Blu-ray, né, do filme Exorcista. E agora eu tenho cartaz, pessoal, novinho em folha. Ah, não tem nenhuma marca, não tem nada. Olha só que legal essa arte aqui do lançamento, né, de locadora, em DVD e na época o VHS. O Exorcista, muito legal esse cartaz do filme, tentar mostrar aqui sem os brilhos, porque aqui nesse estúdio tem muita luz, né, estúdio, jura, é o meu quarto. Mas, enfim, aqui do Exorcista, muito legal. Matheus, olha, parabéns o estado de conservação dos posters que você está vendendo. Aliás, já vou recomendar. E caso vocês queiram, tem aqui na descrição desse vídeo o contato do Matheus, que ele tem bastante posters e tem bastante filmes também à venda. O próximo, que eu também tenho na minha coleção, Tropa de Elite 2. Novinho, novinho, todos são de lançamento de locadora, né, na época. Aqui já tem DVD e VHS e DVD e Blu-ray também. Tropa de Elite 2 com Capitão Nascimento em destaque. O nosso querido Wagner Moura. Aqui, tentando enquadrar aqui na câmera para vocês verem. Muito legal essa arte do filme Tropa de Elite 2. Não recomendado para menores de 16 anos. Seguindo, pessoal, como eu falei, eles não estão em ordens. Eu vou abrindo conforme eu vou conseguindo aqui. E o próximo, olha só que conhecido... Eu estou sumindo aqui na câmera, peraí, que está meio difícil que o espaço aqui, pô. Aqui, pessoal. O próximo é aqui. Já que tem o 2, também fizeram um, né? Tropa de Elite. Esse é do primeiro, pessoal. Do primeiro filme do Tropa de Elite. Do primeiro. Também com o Wagner Moura, lógico. E o cartaz de locadora do Tropa de Elite 1 lançado pela Universal, dirigido por José Padilha. Está aqui, Tropa de Elite 1. O primeiro que depois a Universal lançou em Blu-ray e também em DVD. Também tem aqui o slogan da Universal. E falando Universal, uma das franquias de maior sucesso da Universal é o Jurassic Park. Olha só o inglês da criatura. Jurassic Park. Então, o Matheus... Olha só, estou todo atrapalhado aqui, mas aqui é sem cortes. O Matheus me vendeu esse cartaz aqui duplo. Na verdade, ele não é duplo. Ele é frente e verso do lançamento do terceiro filme do Jurassic Park. Para as locadoras veio em VHS DVD e o cartaz veio impresso frente e verso. Só vocês escolhiam como queriam, né, divulgar o filme na locadora. Muito legal. O estado dele também está ótimo. Vamos levar em conta que esses filmes são todos antigos. Principalmente esse aqui, né, pessoal? E o nosso querido Matheus mandou tudo em ótimo estado. O próximo cartaz, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa série de filmes de terror. Eu tenho já todos na minha coleção em DVD. Olha só que legal esse cartaz. Premonição 3, pessoal. Aquele poster. Aquele Premonição da Montanha-Russa, famosa. E olha só que legal a arte desse cartaz aqui. Lançamento também em vídeo da Play Art. Olha só que máximo, pessoal, é. Esses cartazes aqui do Premonição, eu gosto da arte que sempre tem caveirinha nas vítimas. E esse não é diferente. Eu vou virar de cabeça para baixo, porque existe uma versão dele dessa forma com as pessoas aqui, no caso, as vítimas ou um pouquinho antes da morte delas. Todos os personagens desse filme estão aqui nesse poster legal, bem colorido. Vou tentar virar contra a luz aqui. Premonição 3. Muito legal esse tom de azul aqui misturado com o preto. E se tem o Premonição 3, é óbvio, eu estou fazendo uma maior bagunça aqui, pessoal. Estou fazendo esse vídeo rapidamente para vocês não ficarem sem vídeo essa semana. Está bem complicadinho aqui. A minha agenda. Depois eu vim. Premonição 1, pessoal. Olha só que legal. Novinho. Esse poster também é bem difícil, é bem chatinho de encontrar. Premonição 1. Esse aqui também é a versão de locadora. É igual o de cinema. Praticamente é a mesma coisa. Mesma arte. Olha só que legal. O Premonição 1 também, com aquela arte das caveirinhas. Temos Sean William Scott, quem se lembra do American Pie. E falando American Pie, aguarde que daqui, não é um vídeo especial, mas nesse lote veio do American Pie também. Dei um soya. E o resto do elenco eu não me lembro agora, mas lembrarei em outro momento que esse vídeo já estiver no ar. Muito legal. Premonição 1, que foi lançado pela nossa saudosa Play Art. Afinal, Play Art acabou, acabou, pessoal. Faz tempo que eu não vejo lançamentos deles aqui no mercado. Nem em Blu-ray, nem em DVD. Mas ficam as lembranças. Aqui, Lenda Urbana 2. Olha só que legal. Também lançamento da época DVD e VHS Lenda Urbana 2. Muito legal. O estado dele está perfeito. Também de lançamento de vídeo, né? Tem esse splashzinho DVD e VHS. Eu tenho ele em DVD apenas. Não tenho VHS. Seguindo a área de terror, não podia faltar uma das séries, digamos assim, mais famosas de filme carnicento, Jogos Mortais. E esse aqui é o cartaz do primeiro filme, aquele brancão com um pedaço da mão aqui, em destaque da saudosa L. Catelpa. Eles filmem também. Disponível em VHS DVD. Esse aqui acho que é mais fácil de mostrar porque o branco não reflete tanto. Olha só, pessoal. A Arte do Jogos Mortais. Disponível em VHS e DVD. Esse aqui não foi lançado em Blu-ray. E para finalizar, como eu tinha mencionado American Pie, o cartaz caiu no chão. Esse aqui, pessoal, American Pie, o casamento. Por curiosidade, eu já tenho esse cartaz aqui na minha coleção, só que a versão de cinema. E esse daqui, eu acredito que seja para vídeo. Ele vem em um formato diferenciado, então eu achei legal ter também na coleção. O formato cinema é grandão e esse aqui é reduzido. Não sei onde é que eles aplicavam esse material. Mas achei bem curioso. Nunca tinha visto nesse tamanho, pelo menos não pelo Universal. Então é isso. O que vocês acharam dessa pequena, pequeno lote de pôsteres? Coloque aqui nos comentários desse vídeo os contatos do nosso querido... Peraí. Desculpa aí. Matheus. Os contatos do nosso querido Matheus Ajeta estão aqui na descrição do vídeo. Entrem em contato com ele. Ele tem bastante pôsteres, bastante cartazes. Pelo que vocês viram, está tudo em ótimo estado. Ele tem muito material. Acho que me parece que ele tem mais de 400 cartazes à venda. Então vale a pena. Também tem filmes em DVD, em VHS. E o que vocês acharam? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito, olha, vai ajudar bastante o canal. Se vocês clicarem no botãozinho aqui à sua direita e fazer a inscrição, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo quando vier outro vídeo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, com os cinéferos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá.